Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Ponto Cego na sua Alessi TV. É com muita alegria que vamos receber hoje duas pessoas encantadoras e daqui a pouco irei apresentá-las. Eu sou Paulo Roberto Cândido, um homem de 1,79m, 79kg, pele clara, olhos e cabelos castanhos, estou usando meus óculos escuros por causa da minha baixa visão, uma blusa de mangas compridas azul, estou aqui diretamente da Sociedade de Extensão Cegos fazendo esta gravação. E recebendo aqui Tainara, Luísa da Silva Gomes e também recebendo Irani Valiviana. Tainara, faça sua autodescrição para os nossos telespectadores. Olá, eu me chamo Tainara Gomes, sou uma mulher de estatura mediana, estou trajando um vestido azul escuro, tenho cabelos vermelhos escuros, estou usando um sapato preto, possuo pele clara e olhos castanhos. E você, Irani, como é você? É, eu sou uma mulher de olhos e cabelos claros, pele clara, meço 1,60 e peso 59kg, estou com um vestido vinho, sapato branco com preto, um anel e brincos pretos. Muito bem, Tainara é psicóloga, é formada na faculdade 7 de setembro. A Irani, ela tem ensino superior em completo, também em psicologia, acredito que ela vai retomar os estudos. E vamos conversar sobre um assunto que eu não tenho encontrado nas mídias, nesse momento eleitoral, que é os debates entre os candidatos, eles falarem sobre as políticas públicas da pessoa com deficiência. Aliás, alguns candidatos falam da questão do autismo, mas nós queremos falar também da pessoa que tem deficiência visual, da pessoa que tem deficiência motora e outras deficiências. Por isso que eu estou trazendo vocês aqui para a gente conversar sobre as demandas que as mulheres com deficiência passam e precisam que sejam solucionadas aqui em Fortaleza. Tainara, você é uma mulher com baixa visão, teve dificuldade na faculdade? Eu tive um pouco. Na verdade, muito, para ser sincera. Porque as fontes dos textos não eram adaptadas, as lousas não têm acessibilidade, porque geralmente é um quadro branco, com um pincel muito fino. Então, eu tinha que sentar-me à frente. Havia as aulas com multimídia, que também a acessibilidade era muito pouca. Mas eu fico feliz em dizer que os meus colegas de turma e meus professores sempre se preocuparam muito com o meu bem-estar e o quanto eu estava acompanhando as matérias e as aulas. Então, apesar da ausência de recursos, eu fui muito bem amparada nesse sentido, no apoio. Irani, você tem a perda total da visão, deve ter tido contato com o Braille. Como é que foi o seu processo educacional? Também foi difícil? É, um pouco, né? Sempre no início tem suas dificuldades. Eu estudei até o oitavo ano em tinta, né? Só que era muita base oral. Eu ajudava minha mãe lendo em casa e ouvindo as aulas. Foi na década de... Eu parei em 86 e perdi a visão em 90. Eu tinha visão subnormal, 40%. Fui perdendo atrofia no nervo lógico, né? E daí vim aprender o Braille. Então, são questões relacionadas à educação inclusiva. Então, aqueles que postulam o cargo de prefeito de Fortaleza já devem compreender que a escola pública vai ter que ter esse tratamento, esse atendimento de qualificação dos profissionais, de dar as condições tecnológicas, instrumentais, de recursos, né? Para que o professor, juntamente com os alunos, possam ter um maior processo de interação. Então, isso faz parte, né? De um debate nesse momento político, creio eu. Tainara, como todas as pessoas aqui, não só em Fortaleza, mas no Brasil, que têm deficiência, quando elas querem, quando têm vontade de enfrentar as dificuldades, ir para a escola, ir para a universidade, ter uma formação profissional, é muito importante que a pessoa mantenha essa vontade e acredite, né? Que tanto o setor público como o setor privado, um dia vai dar total condições para que essas pessoas possam estar com os mesmos direitos que as outras. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que é uma longa jornada, porque as pessoas têm falado muito ultimamente sobre aquilo que as importa, a questão das minorias. Mas a pessoa com deficiência, ela continua ainda sendo relegada a uma posição no mínimo arcaica. Então, os recursos são poucos, as manobras para melhorar a acessibilidade são poucas. Mas eu tenho uma posição otimista, porque a tecnologia nos ajuda muito. Eu mesma sou um usuário assíduo de diversos aplicativos que me ajudam a ter uma vida acessível. Então, eu acredito que, embora a jornada seja longa, ela é impossível. Basta haver um desejo dos órgãos públicos e das autoridades governamentais e disposição àqueles a quem esse serviço é indicado. Porque eu acredito que, se essas duas frentes trabalharem juntas, com certeza nós vamos chegar em um mundo mais inclusivo. Irani, você chegou no Instituto em 1990? Eu cheguei em 1997 e, naquela época, a gente achava essa estrada longa. E a Tainara agora vem repetindo a mesma história. O que está faltando? O que está acontecendo para que essa estrada continue longa, na sua opinião? Eu acho que a questão da acessibilidade, os recursos aí, em relação, por exemplo, na faculdade, ainda há muita dificuldade em relação à acessibilidade. A gente faz o balanço e percebe que há uma necessidade maior dos gestores públicos estarem juntos com a comunidade para que os problemas sejam solucionados e encontrados as melhores condições, tanto para os governantes quanto para as pessoas. Afinal de contas, o Estado tem esse dever de colocar a cidadania plena para todos. Tainara, a mulher, independentemente dela ter ou não deficiência, quais são as dificuldades que ela encontra aqui, não só em Fortaleza, mas no Brasil, com relação ao atendimento na área de saúde? Eu acredito que a primeira questão a ser usada é a questão da segurança. Segurança dela saber que vai chegar em algum centro médico, em algum local especializado e vai ser atendida. A mulher, ela não tem essa segurança, porque geralmente não há vagas, a fila de espera é muito longa, é inacessível o medicamento que ela procura. Então, a segunda questão é a ausência de preparo dos profissionais em relação a isso, porque a mulher, ela necessita de uma demanda específica para ela. E embora hoje já tenha tido muitos avanços nessa questão, ainda existem por parte de muitos profissionais uma inadequação em questão do atendimento da mulher e até uma banalização de suas queixas. Mas eu reitero que, embora a caminhada seja longa, ela é uma caminhada contínua, que tenha o seu espaço de animação, no sentido de que a mulher, ela tem conquistado e vai conquistar ainda mais. Mas eu acredito que, se houver uma dedicação e, acima de tudo, informação sobre as necessidades da mulher e o que ela realmente precisa, o caminho é tranquilo e só vai ter melhorias no futuro. Irani, quais são as suas dificuldades quando você procura um atendimento médico, principalmente um atendimento público, se for o caso? Bom, eu acho que a questão, por exemplo, sai muito ali na tela, né? Então, eu acho que isso aí dificulta bastante. É verdade. As senhas, elas não são... Elas não são acessíveis, né? Não dá para ouvir, não dá para ler. E os profissionais, por estarem sobrecarregados, eles acabam realmente não podendo nos dar a assistência necessária. E até alguns chegam a duvidar de nossa condição, duvidar que nós tenhamos realmente uma deficiência. Então, isso realmente é uma questão muito complexa. Além da necessidade de ter equipamentos que possam ser regulados, por exemplo, mamógrafos para mulheres cadeirantes, Então, aproveitando esse assunto de saúde, né? Para os nossos postulantes, a Prefeitura de Fortaleza, que três dicas vocês dariam para que o próximo gestor coloque mais em prática essa questão da acessibilidade, da inclusão da mulher com deficiência na área de saúde? Bem, a primeira dica é oriente os profissionais. Eu acredito que é interessante em treinamento. Muitos profissionais não sabem sequer guiar uma pessoa com deficiência. Agora, eles tentem bastante. Muitos profissionais não sabem descrever o tratamento que elas estão fazendo. Olha, vou tocar em você. Olha, o seu exame vai aparecer em aparelho tal, em lugar tal. Então, eu acredito que o primeiro passo é treinar os profissionais. O segundo passo é informar a população. Porque muitas pessoas acreditam que a pessoa com deficiência, especialmente a visual, ela não tem vez. Se ver uma pessoa com deficiência, por exemplo, mexendo num telefone, algumas pessoas já intuem que aquela deficiência não é verdadeira. Porque elas não conhecem as acessibilidades que um celular pode oferecer. Então, a segunda dica é informem as pessoas, contem a elas que além do cego existe o baixa visão, que eu acredito que esses caminhos vão ficar mais amplos para nós. E eu acho que a terceira dica é forneça recursos, ideias, inovações, criar um aplicativo, colocar áudio nas paradas de ônibus, inclusive seria o meu sonho, para eu não precisar me esforçar tanto para olhar o letreiro. Até mesmo nos hospitais, pisos táteis já existem, já, mas geralmente estão em péssimas condições. Então, abra um caminho para nós, porque eu tenho certeza que a mulher, o homem, o cidadão, mesmo, tem muito a oferecer, independente se ele é deficiente ou não. Então, eu gostaria que os órgãos públicos escutassem mais seu povo. Irani, você concorda, quer acrescentar? Não, concordo plenamente. Então, já fizemos aí um bom processo de orientação, né? É que a pessoa com deficiência visual tem acesso à informação em áudio, quando chamar a pessoa, a indicação do consultório que a pessoa vai se dirigir, como as pessoas que estão olhando para a tela conseguem observar. A qualificação dos profissionais, eu tenho até uma informação boa para dar para vocês, e para os telespectadores, que atualmente eu estou fazendo parte do Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza, e lá nós iremos criar a Comissão Intersetorial de Saúde da Pessoa com Deficiência. Porque nessa comissão, a gente vai propor as resoluções, vai colocar as coisas para que o pleno do Conselho discuta e chegue até a Unidade Básica de Saúde. Nenhuma das questões é qualificar os profissionais na área de saúde para que eles saibam atender a pessoa com deficiência, que é muito importante, é uma questão de respeito. Irani, agora vamos falar um pouco sobre a sua vida no lar. dona de casa, que é casada, mãe do Samuel. Aliás, o Samuel, pelo que eu sei, não tem deficiência visual, não é isso? Não, não tem. Como é essa interação sua com o seu filho dentro da sua casa? Você consegue organizar a sua casa de forma autônoma e independente? É, é tudo muito tranquilo. Eu sou casada há 30 anos, tenho um filho com 27 anos, que é o Samuel, e sempre nós cuidamos dele, tanto eu quanto o Valfrido. E isso foi muito tranquilo. Tanto é que até a nossa interação com ele, a gente fazia parte de uma igreja, e uma vez uma senhora perguntou assim, existe algum código de comunicação entre vocês e o Samuel? Porque vocês se levantam, ele já está ali. Então, isso foi muito tranquilo. Até o fato mesmo de ele entender que os pais são deficientes visuais. A própria convivência facilitou essa comunicação. E em relação aos trabalhos domésticos, também é muito tranquilo. Faço tudo em casa. Que maravilha, né? A Tainara falou em formação, o ponto cego traz informação. Muitas pessoas acham que uma pessoa cega é incapaz de conzear, incapaz de cuidar da sua casa, dos seus filhos. E até antes da gravação do programa, eu estava conversando com a psicóloga Tainara Gomes, sobre essa questão, como é que as crianças aprendem essa questão do social? Elas estão, por exemplo, numa creche, não tem ainda a informação do Estado, a informação da família, da igreja, mas elas conseguem se organizar enquanto sociedade. Como é que dá esse processo? Então, acredito que até uma criança consegue entender como é que ela pode ajudar uma pessoa cega. Faz parte desse processo, não é isso, Tainara? Na verdade, no meu tempo trabalhando com crianças, elas achavam absolutamente interessante. Até hoje, quando eu desmonto a bengala na frente de uma delas, elas acham, assim, incrível. Mas a questão é, a criança, ela é um ser pronto para aprender. Então, tudo que é oferecido à criança, tudo que a atravessa, seja na creche, em casa, ela vai aprender. E eu quero até tocar num ponto sobre as professoras, as nossas queridas professoras, que elas observem suas crianças, porque existe hoje uma necessidade muito grande de diagnóstico. Então, é autismo, é TDAH, mas também vale lembrar a questão visual, por que não? Uma criança que tem dificuldade de se concentrar, que tem dificuldade de prestar atenção, que não consegue acompanhar os objetos, já dá indicação de que ela pode ter alguma deficiência visual. Então, eu deixo aqui para as mães, professoras, cuidadores de crianças, levem seus filhos ao oftalmologista com frequência, dá uma passadinha lá, pelo menos duas vezes ao ano, para ver se está tudo bem. E assim, professor, voltando à sua pergunta, as crianças, elas aprendem. E eu tenho certeza que, quando elas percebem que existe uma pessoa com deficiência, seja alguém da idade delas, ou seja alguém, um adulto, elas têm a curiosidade. E é a partir das perguntas das crianças que a gente pode formar um ser humano, consciente e receptivo a nós. Porque as crianças perguntam a mim, no caso, Tia, o que é isso? Por que a bengala? Ah, você não enxerga? E como é que você vai ao banheiro? Coisas de criança. Mas a gente pode aproveitar essas perguntas, essa curiosidade, vivacidade, e ensinar as nossas crianças sobre a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela também existe, ela também tem valor. E por que não ser apresentada aos pequenos, não é? É um trabalho inovador que as professoras fazem, que as mães podem fazer também. Se inclua para a sua criança. Mostre a vida como ela é para eles. Isso. Irani, a criança na escola, ela está num processo de formação educacional e de cidadania. Você acha uma excelente ideia que as escolas, tanto públicas quanto particulares, fizessem dinâmicas, trouxessem conhecimento para essas crianças, de que a sociedade tem uma diversidade de pessoas, então, as crianças experimentarem, por exemplo, utilizarem vendas para saber como é que uma criança cega lida com o espaço, ou lida com a interação com as outras pessoas, assim como também eles terem acesso à língua de sinais, brasileira de sinais, para saber como é que se comunicam com as pessoas surdas. Qual é a sua opinião? Eu acho que os governantes deviam investir também nesses processos? Sim, isso é bem importante. O Samuel, por exemplo, já é tão acostumado que ele anda bem no escuro. Então, eu acho que... E já, assim, também em eventos da igreja, fizeram essa dinâmica de usar vendas. Eu acho muito interessante. Muito bom. Então, o Samuel já veio a criança da geração de hoje. Lá no passado, criança já trabalhava com a Irani, com o Valfrido. Aliás, no próximo bloco, estaremos recebendo o Valfrido Viana, o expor da Irani, para falar sobre as experiências dele também. Tainara, você como psicóloga, deve fazer atendimento clínico, de consultório. Às vezes, o paciente chega no seu consultório e descobre naquele momento que é uma psicóloga com deficiência visual. Isso interfere na relação profissional e paciente ou não? É muito interessante essa pergunta, porque, como eu venho perdendo a visão gradativamente, eu tinha essas indagações. Até que eu chego no consultório, na primeira vez que a pessoa me encontra, eu explico, olha, eu tenho deficiência visual, estou me utilizando do celular adaptado, estou com essa dificuldade. E, às vezes, é interessante observar a reação das pessoas, porque elas ficam felizes. Elas se sentem acolhidas, elas se sentem bem-vindas, porque eu gosto de abrir para os meus pacientes um local tranquilo, sem julgamentos, e o meu material de trabalho supremo é a fala. Então, as pessoas simplesmente ficam felizes em me ver ali e elas abrem o coração delas, falam para mim o que estão sentindo e, com o tempo, elas até esquecem. Não há barrigas quando se trata da subjetividade humana. Não há cego, não há surdo. Há apenas duas almas se conectando para um processo terapêutico. Irani, você, no seu trabalho profissional, eu lhe conheci aqui trabalhando no nosso antigo PABX, onde você tinha os catálogos ainda em braile, né? Aí você teve acesso aos aplicativos do Televox, lá do Dosvox. Fala um pouco da tua experiência profissional com essa questão da telefonia. E hoje, como é que está essa vida de profissional para as telefonistas cegas, que hoje têm todos os aplicativos à sua disposição? Na minha época, era muito, assim, de decorar, né? Por conta do braile, e a gente acabava decorando os telefones. Tanto é que a assistência social daqui falou que, depois do computador, eu passava um pouco mais de tempo, né? Porque era o computador humano. Então, acho que, de uma certa forma, assim, a tecnologia, ela veio para ajudar, mas, nesse aspecto aí, né? A gente vai se limitando muito à tecnologia. E tem seu ponto favorável, mas também, né? Já deixa um pouco a desejar nesse aspecto. As almas, às vezes, ficam desconexas, né? Sim. Aí, para finalizar esse bloco, né? Para depois voltarmos com o Valfrido Viana, eu gostaria que, inicialmente, a Tainara dissesse para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, qual a importância de termos na Alesse TV um programa como o Programa Ponto Cego? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o seu convite, a oportunidade de estar descrutando deste momento. E eu gostaria de dizer para os nossos telespectadores, pessoas que nos assistem, que é inovador ver a pessoa com deficiência ganhando seu espaço, ganhando sua voz, tendo um instrumento de comunicação, um instrumento que pode chegar até os nossos governantes, que muitas vezes são tão, não ironicamente, inacessíveis. Então, eu fico feliz de ver nós ganhando espaço, porque a pessoa com deficiência, ela é real, ela é palpável, ela é humana, e ela tem dificuldades, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela tem aspirações. Então, eu acredito que este programa seja uma luz que vai indicar o caminho às pessoas que enxergam, para que elas possam ver um pouco do mundo que nós, pessoas com deficiência, participamos. Então, eu fico feliz, porque é uma inclusão, é um momento, é um espaço, é um lugar, e, acima de tudo, é uma voz que vai ser ouvida. Muito obrigada. E você, Irani? Eu também quero agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui, e dizer que foi muito bom, e é isso. Então, este primeiro bloco do Programa Ponto Cego, trazendo aqui Tainara Gomes e Irani Vale, mulheres com deficiência, apenas visual, porque elas são plenas de cidadania, de humanismo, de trabalho, de competência, de potencialidade. Daqui a pouco nós voltamos, vamos para um break, e voltaremos, como falei, com o Valfrido e Ana. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Programa Ponto Cego, como eu falei, foi um breve intervalo, e como eu havia anunciado antes, aqui a chegada do Valfrido Viana Furtado, servidor da Justiça Federal, técnico dessa Justiça Federal, esposo da Irani, que esteve conosco no primeiro bloco. Valfrido, seja muito bem-vindo ao Programa Ponto Cego, faça aí a sua autodescrição para os nossos telespectadores que talvez não consigam enxergá-lo. Então, eu sou um homem de estatura baixa, tenho 1,52m, tenho cabelo liso e loiro, sou um pouco calvo, estou com o cabelo partido ao lado, ao lado esquerdo, estou vestindo uma camisa azul escura, uma calça azul mais clara, jeans, estou com o tênis preto e estou sentado em um sofá, com a mão direita sobre a perna e a mão esquerda sobre o sofá. Valfrido, as pessoas podem estar curiosas, como é que o Valfrido identificou a roupa que ele tirou lá do armário, como é que você faz esse processo de selecionar a sua roupa e conseguir fazer a autodescrição dela? É uma pergunta que nos é feita cotidiana para as pessoas que desconhecem, mas eu costumo traçar essa informação para as pessoas, descrever como a gente sabe para as pessoas de uma forma bem didática para que elas venham a entender. Eu pergunto para elas como é que elas identificam a roupa delas. e aí elas falam ah, porque eu estou vendo e com a gente não é diferente, a gente não está vendo, mas a gente utiliza o tato. Então, a gente pega pontos na roupa que façam com que a gente identifique aquela roupa. Às vezes, o tecido, um tecido um pouco diferente, às vezes, alguma etiqueta, às vezes, um botãozinho e às vezes, um recortezinho que tem na roupa, na calça. Por exemplo, essa minha calça aqui, ela tem um recortezinho do joelho, como que fosse, como se tivesse sido cortado e dado uma pregazinha. Então, tudo isso serve para identificar. E assim a gente identifica a cor da roupa e identifica quase todas as coisas da vida da gente ou todas as coisas através do tato ou do olfato, porque a pessoa, quando cega, ela substitui a visão com os outros sentidos. Então, não adianta falar que a gente usa mais o tato, mais a audição, ou que a gente usa a audição ou o tato, porque a gente usa todos, o olfato, o tato, a audição, todos os outros sentidos a gente usa para compensar a ausência da visão. Então, a gente identifica a parada do ônibus da mesma forma, a gente identifica uma... Sei lá, a gente vai fazer uma tarefa em casa, a gente vai identificando as coisas, o produto de limpeza, o que a gente vai fazer em casa, da mesma forma. Então, dessa forma que a vida da gente vai seguindo em frente. Muito bom. Alfredo, vamos fazer agora um caminho seu até chegar lá na Justiça Federal. Qual foi o tempo que você chegou aqui no Instituto de Cegos? Como é que foi o seu processo de inclusão dentro da Sociedade das Tintas São Cegos? A primeira vez que eu estive na Sociedade das Tintas São Cegos, eu tinha sete anos de idade, ainda tinha visão do olho direito. Mas aí, nesse período, no meu processo de adaptação, por ser muito criança ainda, e por ser do interior, não foi possível. Passei só um ano aqui. Retornei para o interior com... 12 para 13 anos. A visão acabou, total. E aí, para mim, não tinha mais o que fazer no interior. Eu vim aqui para Fortaleza, já conheci o Instituto de Cegos, aqui me matriculei, eu já tinha um irmão que tinha passado por aqui, e comecei a estudar e fiz até a quarta série fundamental aqui. Hoje é a quinta série, na minha época era a quarta série, aqui no Instituto de Cegos, depois segui lá para as escolas ditas normais. E aí, nessa escola dita normal, eu fui acompanhado pelo serviço de itinerança. E terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio, fiz o concurso para a Justiça Federal, depois de algum tempo, né? E aí, depois, fiz uma graduação em pedagogia, uma outra graduação em direito, fiz uma especialização na área da pedagogia e educação especial, porque eu estava procurando uma coisa mais fácil para mim, né? E aí, naquele momento, seria a educação especial para pessoas com deficiência, né? E depois, na área do direito, eu fiz uma especialização em direito e processo penal. E esse concurso da Justiça Federal eu fui informado por uma cunhada minha e aí eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição, né? E a única coisa que eu tinha que podia se transformar em dinheiro era os lados de transporte que a gente recebia de ajuda de curso para ir para o colégio. E eu tive que me desfazer disso aí, né? Porque era a única coisa e a causa era nobre, né? E aí eu vendi esses lados de transporte, me inscrevi no concurso da Justiça Federal. E aí eu peguei uma apostila emprestada e aqui tinha um professor já falecido, professor Jacques, Jacques Moura, se não me falha a memória o nome dele. E esse professor se dispôs a ler para mim. Então, quando eu saí aqui do Instituto de Saio, eu ia para a casa dele e ele lia para mim. Ele conseguiu ler essa apostila uma vez, uma única vez, para que eu viesse a ouvir. Ele lia e tirava minhas dúvidas. E foi o conteúdo que eu tive para fazer esse concurso. Fiz o concurso, fui classificado no quarto lugar como deficiente e fui o último a ser nomeado do concurso, nesse concurso. Ainda teve que ter um processo onde eu não posso deixar de ressaltar aqui o apoio, a ajuda do doutor Valde e da dona Josélia. Foram pessoas extremamente sensíveis à minha causa e tiveram comigo toda essa trajetória aí da minha ida para a Justiça Federal. Então, aqui seria... Até é falta de compreensão minha se eu não viesse reconhecer a importância deles dois na minha vida nessa conquista aí para a Justiça Federal. E já estou com 27 anos na Justiça Federal. Antes disso, eu já tinha trabalhado na Inca, uma indústria de biscoito, tinha trabalhado em um curso de inglês e numa clínica de raio-x. Mas, certamente, você andava por essa fortaleza dessa época. Como era... Já tinha acessibilidade ou não tinha? Como é que as pessoas lhe tratavam na rua? É um tempo que está 27 anos passados, né? Será que a fortaleza de hoje melhorou bastante, Valfrida? Melhorou, mas tem muito o que melhorar ainda. A acessibilidade, ela não para. A acessibilidade, ela é constante e ainda tem muito o que fazer. Ela não é satisfatória. Já melhorou, não posso também aqui falar que não houve nada. Nós temos, por exemplo, a sinalização, que na minha época só existia um sinal sonoro aqui em Fortaleza, que era esse aqui da esquina do Instituto com a Buzer de Menezes, né? E nenhum outro local aqui em Fortaleza. Aliás, no Brasil, só existiam dois. Esse aqui em Fortaleza e um outro no Rio de Janeiro. Mas, assim, ainda tem muito o que melhorar. E ainda bem que não existe mais aqueles orelhões na calçada, né? As pessoas batiam muito a cabeça. O orelhão e aquelas caixas de correio eram algo que, volta e meia, a gente estava batendo neles, né? E a caixa de correio, ela funcionava como uma mola. Se você vinha, você batia o tórax nela e ela lhe empurrava para trás. O orelhão via bem na testa da gente, muitas vezes até cortava, né? Porque, às vezes, ele estava um pouco quebrado, e batia aquilo dali e muitas vezes até cortava a testa da gente. E a sua chegada na Justiça Federal? Você foi para qual setor? Foi o que você encontrou lá de recursos, de instrumentos, de apoio das pessoas ao seu trabalho? Apoio muito. A Justiça Federal é um órgão muito bom da gente trabalhar. As pessoas são muito sensíveis às necessidades da gente. Mas, assim, naquela época, a acessibilidade ainda era uma coisa pouco falada, né? Então, assim, a gente fazia muitas coisas no improviso. Mas, sempre que eu precisei de alguma coisa, a Justiça Federal esteve disposta a me ouvir e buscar a solução para o meu problema. Inclusive, a Thais, que também foi sua colega, hoje ela está na Procuradoria do Estado, também é pessoa com deficiência visual. A Thais é procuradora. Qualquer dia vamos trazê-la para cá, para o Ponto Cego. Isso, isso. A Thais é procuradora, foi minha colega lá na Justiça Federal. E, assim, eu e a Thais, a gente deu as mãos lá na Justiça Federal e sempre que um tinha uma necessidade, o outro era solidário, né? A gente montou essa parceria. E, ainda hoje, a gente troca essa ideia, né? Sempre que ela precisa de alguma coisa, ela me procura e vice-versa, né? Inclusive, na última semana de agosto, né? Passado, de 19 a 23, a Justiça Federal realizou a segunda semana, né? Regional... De conciliação... De cidadania, né? A terceira semana de conciliação... Terceira semana? Não, terceira não, segunda. Segunda, né? Segunda semana de conciliação e cidadania realizada pela Justiça Federal, onde o público-alvo desse ano foi uma pessoa com deficiência. Isso prova o quanto a Justiça Federal se preocupa com o cidadão, com o jurisdicionado, né? A Justiça Federal, ela não se preocupa só com as quatro paredes, só com o que está dentro da Justiça Federal. Ela se preocupa também com o público externo, com o jurisdicionado, aquela pessoa que vai lá em busca de um serviço, né? Então, ela já teve outros... Já atendeu outro público. Essa vez foi as pessoas com deficiência. No próximo ano, vai ser um outro público. E, assim, a Justiça Federal está sempre... Sempre fazendo algum... Desenvolvendo algum projeto, alguma coisa, visando também dar um conforto ao jurisdicionado. Inclusive, nós participamos, enquanto Sociedade de Ascensão Cegos, apresentando o projeto Samba Luz, o nosso projeto musical, e o nosso estande também, com os produtos da sala de artes de ofício, o material da nossa biblioteca, os livros em braile. Realmente, foi uma semana muito bacana. A gente agradece a todos que organizaram, né? Principalmente, aquela turma que estava lá de frente, apoiando todas as entidades. Então, isso é importante. Essa contribuição, né? Doutora Gisele é a diretora, doutor D'Artagnan. D'Artagnan. É o presidente da conciliação, né? Tem lá o Agnaldo, o Luiz Gonzaga, a Adriana, tem toda aquela equipe lá maravilhosa. É verdade. Alfrido, nós estamos num período pré-eleitoral. Aliás, ele já é eleitoral, né? Eleitoral. Já estão em plena campanha. E a gente está observando os debates, né? Dos candidatos em diversas mídias, jornais, televisão, rádio. Mas estamos necessitando que haja mais debate com relação à pessoa com deficiência, à política da pessoa com deficiência. Na tua opinião, quais seriam os temas interessantes que a gente pudesse levar as assessorias dos postulantes ao cargo de prefeito de Fortaleza para que eles implementassem nos seus planos de governo e realmente a coisa fosse efetivada a partir de agora e para frente? Na questão da acessibilidade. Não deixa de ser a questão da acessibilidade. Dentro da acessibilidade física, a atitudinal e outras mais, né? Então, por exemplo, nossas calçadas, nossas calçadas, elas não oferecem uma mobilidade confiável para um deficiente físico nem para um visual, né? Então, era preciso tentar ver uma forma de se padronizar essas calçadas ou alguma coisa desse tipo para melhorar essa mobilidade das pessoas com deficiência. Como também uma conscientização no tocante às pistas tátil, que já existem, fazer mais pistas tátil, o piso podotátil, né? E também as rampas para cadeirantes, né? Quando eu falo cadeirantes, parece que eu estou vinculando a rampa a um cadeirante, mas não é só um cadeirante. Imagine uma mãe que vem com um carrinho de bebê que precisa passar de um nível para o outro, passar de uma calçada para a outra. Imagine uma pessoa que vem com algumas coisas nas mãos, que está precisando, ou mesmo conduzindo um carrinho de compras, que vai precisar dessa rampa. Eu enfrento, quase que todo dia eu percebo isso, eu encontro isso na rua, carros obstruindo essas rampas, essas rampas para pessoas que estão de alguma forma com a sua mobilidade reduzida, né? Que de alguma forma irão precisar daquela travessia, daquela rampa, né? E então, era bom que os nossos dirigentes também vissem como proteger essas rampas, do tipo, sei lá, uma multa, ou então um trabalho de conscientização, eu não sei como, né? Mas, infelizmente, o cidadão, a parte mais sensível do cidadão é o bolso. Então, talvez uma multa viesse a resolver esse problema aí, das pistas tátil, o piso podotátil, né? E também das rampas. E mais mobilidade, como eu falei, mais podotátil, mais rampa, menos as árvores de uma posição que viesse nos dar mobilidade melhor para caminharmos, os postes também, a questão das placas, das ruas que ficam em lugares que terminam obstruindo a nossa passagem, colocando a nossa caminhada em risco. Então, o que precisava era de um plano de arquitetura da cidade, que viesse estudar de uma forma melhor como de fazer, de tornar essa mobilidade de forma mais, menos desgastante para o deficiente, porque, por exemplo, eu preciso de caminhar, mas a caminhada para mim se torna uma tortura, se torna uma coisa muito cansativa, além do normal, porque eu vou enfrentar tantas barreiras na minha caminhada que eu vou terminar desistindo. Outra coisa também que seria muito importante, que é uma demanda já de algum tempo dos meus colegas deficientes, é a questão do passe livre vinculado a uma renda econômica, que em boa parte dos estados brasileiros não tem esse vínculo, o vínculo é a pessoa com deficiência, porque isso limita muito o ir e vir dessa pessoa, porque a pessoa estuda, tem direito porque já é estudante, a pessoa é idoso, tem direito porque já é idoso, mas fica um grupo de pessoas aí no limbo que nem é estudante, nem é idoso e que tem uma renda per capita que não se enquadra dentro da renda suficiente para ter o passe livre, mas também não tem renda suficiente para custear essas passagens esses dias a dia, porque o deficiente ele tem um custo de vida muito caro, tudo para nós é mais caro, a gente precisa de andar, os transportes são melhorias também nos transportes coletivos, que muitas vezes a gente se obriga a pegar um Uber um transporte, um táxi, um transporte desses aplicativos, porque os ônibus não oferecem essa condição para a gente andar, então assim, eu acredito que isso também ajudaria bastante um projeto nesse sentido. Verdade, o que o Valfredo falou é algo extremamente importante, é desassociar a questão da renda, enfim, se a pessoa tem a deficiência ela por direito deveria ter toda essa facilidade para se locomover utilizando os transportes públicos. Valfredo, nessa questão toda eu sempre bato nessa tecla que uma das metas do projeto do plano Fortaleza 2040 para 2024 era realmente a criação de uma secretaria para tratar da política da pessoa com deficiência. Isso, a criação de uma secretaria como tem em São Paulo, tem a secretaria da pessoa com deficiência, isso era algo necessário, não só uma coordenadoria, acho que aqui em Fortaleza tem uma coordenadoria, se não me falha a memória, mas uma secretaria seria importante porque será que a gente tem uma ideia de quantas pessoas têm deficiente hoje em Fortaleza? Quantas pessoas vão se tornar deficientes? Nós temos o fator idade que vem a diabetes, a catarata, vários problemas que terminam tornando essas pessoas deficientes, nós temos o trânsito maluco em Fortaleza fabricando deficientes, nós temos grandes coisas que hoje a pessoa pode não ser deficiente, amanhã ninguém sabe, então esse é um público que tende a aumentar, nós temos o crescente aumento de casos de pessoas do aspecto autista, o pessoal de terra, que também requer um certo cuidado, que é uma deficiência invisível, muitas vezes você não percebe mais que essas pessoas precisam de cuidado, precisam de assistência também, quer dizer, é um público crescente, então já é mais do que necessário, já se faz necessário, já está passando da hora de se criar uma secretaria para a pessoa com deficiência. É, porque a secretaria vai ter orçamento mais robusto, vai ter condição de colocar as pessoas dentro do processo, as pessoas com deficiência também, né, então fica essa dica fundamental, está lá, participando da criação desse plano do projeto Foto de 2040 e tem lá essa meta, assim como já foi criada a secretaria de proteção animal, a secretaria da mulher, a secretaria dos povos originários, sempre quando eu trago esse assunto à baila, as pessoas dizem, mas já tem a secretaria de direitos humanos, mas o guarda-chuva é muito grande, né, direitos humanos da criança, abrange tudo, engloba muita gente, situação de risco, morador de rua, é como você falou, é um guarda-chuva muito grande, né. Então, a pessoa com deficiência tem a especificidade de cada deficiência, então vamos aguardar que o programa Ponto Cego leve adiante essa ideia e que aquelas assessorias que vão nos acompanhar leve também para os gestores essa necessidade. Vamos discutir. Vamos chamar a comunidade para falar sobre isso, né? Outra ansiedade também da pessoa com deficiência é que seja cumprido o slogan da ONU, nada... Sobre nós sem nós. porque como é que eu vou discutir algum aplicativo, algum sistema de informática, algum projeto de mobilidade, seja de forma física ou na internet ou virtual, sem a presença do deficiente, sem a presença de quem realmente tem a necessidade, né? Então, assim, é também um outro pleito das pessoas com deficiência, principalmente da deficiência visual, que é a mais afetada com isso, é que os sistemas que os aplicativos, os sistemas de informática sejam desenvolvidos para atender esse público, pense na acessibilidade e leve a sério a acessibilidade. Leve acesso, leve a sério, porque a acessibilidade não quer dizer o deficiente visual conseguir mexer naquele sistema, quer dizer, ele de forma intuitiva seguir um caminho onde ele vai chegar no objetivo do qual ele está querendo. Ah, eu quero me cadastrar para tirar o passo livre, então eu quero entrar lá no sistema igual a uma pessoa dita normal e dando meus cliques com o tab e com as setas e com o enter e chegar lá no meu destino e fazer o meu cadastro, fazer, caminhar, e a gente não encontra isso nem nos sistemas municipais, estaduais e federais. Alfredo, nós agradecemos a sua participação no programa Ponto Cego, um programa realmente recheado de informações. No primeiro bloco, tivemos a Tainara Gomes e a Erani Viana, sua esposa, e agora, no segundo bloco, trazendo você, juntando os dois blocos, estamos entregando para a sociedade e para os gestores, muitas informações, muita sensibilidade e muitas possibilidades de que a vida da pessoa com deficiência melhore na cidade de Fortaleza. Fique à vontade para a sua fala, a sua mensagem final. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você, bem descontraído, uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo e que nutre um carinho muito grande por você, tanto eu como a Erani, e também agradecer ao Instituto de Cegos pelo espaço aqui e por toda a caminhada que a gente teve junto ao Instituto, todo o apoio e esperar que realmente os nossos gestores, quem vier ganhar a eleição, tenham ouvidos sensíveis para ouvir as nossas demandas. Agradecemos também aos nossos telespectadores, a toda a equipe da Alessi TV, a todos que fazem com que o programa Ponto Cego permaneça no ar. E não esqueçam, quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. Até o nosso próximo encontro. Tchau.